Bom gurizada, estamos chegando na via aqui, vou rodar a rua do aeroporto aqui com ela e tal Mano, confesso pra vocês que chega treme mano, chega treme na base velho Cê é doido bicho, nunca peguei, assim faz 3 dias que eu tô com ela, tô aprendendo a pilotar agora E pô, eu não manjo muito velho, mas dá uma tremida velho, dá uma tremida mano Chega fica em choque, vou dar uma andada nela na via aí, cê é louco, todo mundo fica olhando velho Toda vez que eu pego isso aqui meu coração vai a mil Mas Dá uma andadinha na via aí gurizada, só pra fazer um videozão pra vocês aí e tal É Sobre a nova conquista nossa aí Nossa nova moto O negócio tá espumando Chega estrala bichuda, escapamento tá bom Bichuda chega estrala gurizada Cê tá doido, vou dar uma volta ali, ó, vou abastecer naquele posto Abastecer naquele posto ali Só pra fazer o video andando com ela e pra mostrar pra vocês Apresentar a nova moto, né mano Cê tá doido Os caras chegam fechando Pega, mano Cê chama e lá vai gurizada Cê chama e lá vai Mano, tem que aprender, filho Posso sair metendo louco assim, tá ligado É Reduzir a marcha, né mano Cê tá doido Tem que aprender a reduzir a marcha no motor, tá ligado E Tão aprendendo ainda Mas já tô há três dias com ela Tô pegando o costume agora Vim fazer esse videozão pra vocês aí O vídeo tá pesado, mano Cê é doido, chega treme, filho Ó Chega treme, mano Vou dar uma volta ali E vou voltar nessa rua aqui, ó Vou voltar nessa rua aqui E vou lá abastecer Mano, não vou virar com tudo Tem que ficar cabreiro, velho Fazendo um vídeo de continuação aí, gurizada Mano, será que passa nesse corredor aqui? Cara, eu nem sei andar, mano Olha onde que eu tô me enfiando, velho Cê é louco, tio Nem manjo muito nessa parada aqui Caraca, velho Todo mundo olha, mano Capamento tá legal Mas, gurizada Mostrando meu sonho pra vocês Essa porra aqui foi sonho, velho Essa porcaria foi sonho, velho Graças a Deus, mano Deus é bom, gurizada É parar de reclamar Correr atrás e orar, gurizada Primeiramente orar, né, velho Não tem como dar errado, mano Isso aqui é meu sonho, velho Sempre sonhei ter uma moto dessa, mano Sempre sonhei, velho Graças a Deus Deus é bom, mano Chega no... Chega entre os carros Dá um eco maior, cara Ó a paisagem, gurizada Como tá linda Que que tá? Pega, mano Entra na frente não, filho Nossa, mano Vou abastecer aqui, gurizada Vou finalizar o vídeo por aqui Cê tá doido, filho Caraca, moleque Cê tá doido Vou finalizar o vídeo aqui, mano Vou jogar vintão Ó, como vocês podem ver Tá um pauzinho aqui, ó Tá um pauzinho Pode ver, ó Aqui, ó Vou jogar vintão Vou mostrar pra vocês Onde vai ficar Vamos ver quanto tempo Já foi de vídeo Foi cinco minutos Não sei se vocês vão assistir Tudo isso, mas Tamo na pegada Deixa eu colocar mais pra cá Porque aqui tem uma rampa Eu já desligo ela Cê tá louco, mano Nunca tive Caralho, velho É, Deus é bom, gurizada Tamo aí, mano De moto nova Graças a Deus Ralei pra caramba, velho Tem que ralar, rapaziada O cara tá só olhando pra mim aqui Mas, mano Se não correr atrás, velho Não conquista, velho Não conquista O tanque da Hornet É sempre um probleminha Pra abrir, mano Isso acontece sempre Vou tirar daqui Primeiro Tirar daqui, ó Deixar a chave aqui, ó E Esperar aqui abastecer Mano, ligar a câmera aqui Eu tô abastecendo a aditivada Nela Oi? Quanto cai? 20 Põe 20 Vou colocar 20 Então, como vocês viram Tava um pauzinho, né 20? É Pra vocês verem O tanto que eu vou encher E tal Ela não Não é aquilo lá Que os caras falam Que consome gasolina Pra caralho Se você, pô Se você esticar Vai consumir Mas Se não esticar, mano Vai de boa Você consegue manter aí Tranquilo na semana Duas semanas Mas Vou colocar vinho Então Vou mostrar pra vocês aí Vou fechar aqui, ó Aí pareceu Obrigado, hein Mano, ela é sempre um problema A Hornet é assim mesmo, grisado É sempre um probleminha Por causa desse tanque aqui Beleza Colocou vintão Vou sair por aqui Que eu vou voltar pela via Liga, grisado Pra finalizar esse vídeo Ali tá um pauzinho ainda Mas tem que esperar Andar, né, mano Ixi Maria A seta aqui Mano Agradeça a Deus Primeiramente, grisado E vai atrás, grisado Encheu três pauzinhos ali, mano E esse três pauzinho Demora, velho Demora Corre atrás do seu sonho, rapaziada Agradeça a Deus por tudo E é isso, mano Valeu Agradeça a Deus